Música Empenhado nesse quadrimestre Agora a gente vai passar para a parte financeira Do primeiro quadrimestre Perdão, aqui Acho que foi só nesse primeiro slide aqui Que ficou ali embaixo, ele se vende para o mestre, está aqui embaixo? Isso aí foi um erro do cara que digitou, que montou isso aí Só aqui embaixo, aqui está o erro Os dados são reais Bom, aqui no primeiro slide é a distribuição do orçamento Com as contas, aqui do lado esquerdo e os valores Então, pessoal em cargos R$11.444.563,69 Material de consumo E a arrecadação no quadrimestre Então, aí tem o IPTO, IRRF, TBI, ISS As multas de juros de mora de IPTO, TBI e ISS As receitas de dívida ativa Dos impostos De PTU, ITB, ISS E outros encargos de dívida ativa Aí tem a quarta parte de FPE Tem a quarta parte de TR E do ICMS Segundo a lei completou Para o mês de maio A gente está apresentando já no fevereiro, março e abril Esse foi um saldo com as contas Para o mês de maio Aí a conta de royalties R$9.264,48 O bloco de assistência farmacêutica Aqui tem as contas As contas clientárias Tem aí a conta de DST E das vigilância sanitária Total R$996.764,95 E o bloco do MAC O famoso MAC Do médio e alta complexidade Essas duas contas São básicas Com as nossas contas AP estadual Com financiamento AI Planeta de Assis estadual Alegeste Tabo fixo E o variável Esse ano agora A 3992 de 2017 Que foi colocada em prática Esse ano Então Aqueles votos ainda existem Mas foram criadas duas contas E a gente ficou com Um saldo nesse bloco De R$699.255,95 Bom, saldo com a casa de recurso Tópico Com as suas devidas contas E o recurso do município Um saldo também para mais De R$212.218,90 Um saldo total Para mais De R$6.523.371,95 Eu conversava hoje Com o Josimar A gente olha Esse saldo Fala Caramba, então Então vem Mas Nesse dia A gente tem que considerar Os empenhos Que estão liquidados Que não foram pagos ainda E outros As emendas As emendas As emendas As emendas As emendas parlamentares Que foram muitas A gente conseguiu Mais de R$2.000.000 Só de emendas Nesse ano Fora as do ano passado Que já Foi uma nova carreira Aí eu cheguei para ela E falei A senhora Vai conversar com a secretária Vai lá no setor E tenta Tenta resolver Então isso aí É só uma reclamação Reclamação Das várias Que a gente Aquelas Tem poucas reclamações É a pergunta Também teve para ela Não tem mais agir Então assim Se souber onde ela mora Eu faço questão de ir lá E aí a gente não tem O endereço dela O que a Anny me passou A Anny me mandou Uma mensagem Com o celular dela Isso foi à noite E num sábado Na segunda-feira De manhã A gente já estava Em contato com ela Ela atendeu a gente No telefone Primeira vez A segunda vez Ela falou que ela ia Não foi No dia seguinte Ligando de novo E eu comecei a cobrar a Sheila Porque Aí o Sheila Você já ligou de novo Para ela Já ligou para ela E eu estou aguardando Na verdade Se eu soubesse Onde ela ia Eu não vou Hoje na minha casa Já teve alguns exemplos Aí Que eu acho Que a gente Se a gente não for Até o problema O problema Às vezes não chega Até a gente E eu Essa pessoa Especificamente Pode ser que seja outra Mas eu estou Com o meu telefone Que tem o nome dela gravado A Ana não está aqui agora Mas a Ana não falava Até o nome dela Não sei se é a mesma Também Que ela acabou Porque E aí Não tem Típica Cidade de origem E ali não tem Mas tem a referência Na calçada Então a gente está Eu não estou Fechando as portas Do manhã Para a outra Cidade Mas a gente tem Que atender Aos mortos Os pacientes Até quando a gente Não tem mais Possivelmente Então eu gostaria Se você De repente Não Não abandonasse Uma pauta De questionamento Que o conselho Já está fazendo De apontamento Ficou decidido Acho que na época Que o Pedro Depois da gente Engraçou isso O juiz Deixou de acatar A decisão Por que O que está acontecendo A gente foi O juiz Seminário A pagar Uma cirurgia De 12 mil reais De um paciente Que não era daqui E aí O assistente social Foi na casa Da pessoa Ou não Não mora aqui E aí Eu não acho justo A gente pagar Por uma coisa Que o município Lá tem a intenção De pagar Então a gente foi Os advogados Mostram O assistente social Foi Fez um relatório E foi Essa cirurgia Hoje O cara Que fez a cirurgia Vitória Que tem referência Ortopédica Também No Espírito Santo A gente não está Alegando A rendimento Só que Uma cirurgia De 12 mil reais Eu faria Quatro catarados De idoso Que está precisando Então se a gente Vai pagar Que seja Dos nossos munícipes E eu acho Isso Se a gente tem Posição De fazer isso Uma parceria Com o município Por que Vamos fazer Então Porque a gente Está perdendo Muita gente De fora E não estou Falando de fora Do outro lado Da ponte Não Eu estou falando De fora De campos A gente tem Eu estava na Casa Verde Aí a paciente Não queria fazer O exame Para a peruna Porque era longe Ah, mas eu moro E possui Então a senhora Não podia nem Para ser A peruna Era longe Para ela Porque ela Era de possuir Então eu acho Isso muito claro E assim Só em relação Aos números Que a gente Está aqui É A nossa intenção É melhorar Cada vez mais A gente pegou A secretaria Com uma demanda Retrevida Que a gente Zerar É mais difícil É A gente fez Ressonância Final de semana Então a gente Teve mais viagem Eu tenho Um aumento De viagem A gente tem Quando eu entrei Eu fiz a reunião Com as equipes Separadas Porque eu acho Que a gente tem Que ouvir Os funcionários E eu fiz E eu fiz Olhando Para o meu Organismo Que era Depressivo Já vi Alguns aqui A gente Foi O único Município Hoje eu fui Até A gente Até recebeu Os parabéns Da secretaria Estadual Porque Nesse problema De combustível A gente Tava fazendo O abastecimento Dos distritos E aí A gente Só precisou Cancelar Dois dias Né Alessandra Dois dias Sendo que O resto Do estado Todo Trava Paralizou Tudo E hoje Os nossos Veículos Estão Dos tecidos A gente Não tem E uma outra Coisa Também Que eu acho Muito importante Eu valorizo Muito A qualificação Do servidor E a gente Tem Tá mandando Cinco Né Com os funcionários Pra poder Fazer Qualificação De um ponto E eles vão E a gente Tem que fazer A multiplicação De conhecimento Eu sou a favor Disso Eu sempre Trabalhei Com a multiplicação De conhecimento Eu vim Da área Privada Mas Eu sempre Fui cobrada Por indicadores Por números E eu trabalho Dessa forma E o Marcelo Vou Enaltecer O Marcelo Porque o Noroeste Tinha direito A três vagas E o curso E o Marcelo Foi escolhido Pra fazer Um curso E qualificando E vai repassar Isso pro Noroeste Inteiro E pra todo mundo Da prefeitura Então a gente Vai ter um setor De qualificação De servidor E eu acho Isso muito importante Eu acho Que conhecimento Muito é demais Mas eu tô aqui Também Pra pegar as demandas E pegar junto Com vocês No trabalho Não importa Se é junto Com vocês Se é junto Com o sindicato Porque eu acho Que a gente tem Que tá andando junto Peço até desculpa Porque a gente Teve tempo Desde conversar Ainda Fora Fora Reunião Que eu acho Que hoje Eu até liguei Mas tudo Desculpa Então a gente Tá É a nossa Primeira Audiência Pública Mas eu espero Que na próxima A gente tenha Números Mais consideráveis Eu fui Todos os Postos de saúde As unidades básicas De saúde Tem unidade básica De saúde Que não tem Obra Há 18 anos Então assim É 18 anos De Sem uma pintura Sem nada Então a gente Precisa Resolver esses problemas Então a gente tem A da Serrinha Por exemplo Desde a Inauguração Lá não tem muro Então quando chega Num evento Um banheiro público É um banheiro Tá um Dá as vascas Isso é um absurdo Não é porque eu tô aqui Um mês Que eu vou resolver Os problemas todos Mas o que eu puder Resolver Pode receber E as que eu tô resolvido Tô falando da Serrinha Lá e a outra Que dá choque Lá pelo O Rafael É assim São coisas Gente Que tem que ser Resolvidas Rápidas E eu tenho uma pressa Eu levo todos Eu levo todos Os processos Pra casa Leio todos E aí Assim Eu tô em grupo Desde o motorista Até o Ó Técnico Eu tô em todos os grupos Porque eu quero Tá sempre sabendo O que tá acontecendo E isso é muito importante Então Essa senhora É um caso Que a gente Leva ela Porque Eu quero resolver Eu tô em todos os grupos Eu tô em todos os grupos Obrigado.